Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu compartilho aqui o passo a passo desses itens para a festa personalizada com o tema dessa santinha aqui, Nossa Senhora, não sei o certo nome da Sandra, mas com esse tema aqui dessa santinha que é super fofo, super lindo, e aí eu fiz aqui o tubete, personalizei o tubete, mostrei para vocês, lembrando que eu vou disponibilizar a arte, vai estar no blog, mas ficou super fofo, mostro o passo a passo fazendo aqui, tenho aqui também esse stopper, que é para brigadeiro, vai ficar super lindo gente, eu vou tentar conseguir a foto com a cliente dele já no brigadeiro, e se eu conseguir antes de subir o vídeo eu posto aqui para vocês, se não eu deixo na comunidade, depois vocês dão uma olhadinha, tem esse aqui, esse daqui é basicamente o mesmo passo a passo do outro, só que o daqui ele é um pouquinho maior, porque o daqui é topper para cupcake, e aqui o nosso topo de bolo, ficou super lindo, então bora lá para o passo a passo. Antes de começar o passo a passo, pessoal, deixa eu pedir para vocês, se você é novo aqui já se inscreve no canal, deixa o like, ativa também o sininho das notificações, e qualquer dúvida pessoal em relação ao vídeo pode deixar aqui nos comentários, que assim que eu ver eu respondo, se você tiver também sugestões de tema, pode deixar aqui que eu vou tentar fazer, tá certo? Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Gente, eu vou começar aqui recortando a arte aqui do tubete, e aí eu vou precisar da arte, vou precisar dos tubetes, vou precisar da fita, dupla face e da tesoura. Vou começar aqui recortando todas as imagens. Vou cortar aqui, gente, nessa marcação aqui, ó, tá vendo essa marcação cinza? Eu vou deixar o contorno aqui, porque facilita o corte. Então, vai ficar assim o recorte, eu vou recortar todos os outros e volto aqui para mostrar para vocês a montagem do tubete. Feito aqui todos os recortes, eu vou pegar a tag que eu cortei, na parte de trás, eu vou colocar um pedaço da fita dupla face, Prontinho. Gente, eu decidi usar também aqui, ó, fita de cetim na cor azul e rosa, e eu vou começar aqui, ó, vou pegar essa minha cola aqui do artesão, aí eu vou colocar aqui, ó, a minha cola do artesão, um pouquinho, Coloco a fita aqui, e vou rodando. Como eu comecei aqui, eu vou parar aqui, porque aí essa parte aqui já fica para o fundo. Passo mais um pouquinho da cola. E vai ficar assim, vou fazer um com o azul, repetir o mesmo processo. E vai ficar assim, o rosa e o azul. Vou pegar agora a tag da santinha, tira a proteção aqui da fita dupla face, se você quiser usar também a cola do artesão para colar, dá super certo também. E aí eu vou colocar a santinha aqui, ó. E o azul vai ficar assim. E o rosa vai ficar assim. Achei esse lacinho rosa aqui, pessoal, resolvi colocar aqui na decoração também, acho que vai ficar bem legal. Vou colocar um pouquinho de cola aqui nos peizinhos da santinha. E vou colar o lacinho assim. E eu achei que ficou muito legal. Eu vou para o segundo item desse kit que eu vou trazer para vocês aqui, dessa santinha. Então, gente, o próximo item que eu vou mostrar para vocês aqui, vou fazer aqui junto com vocês, são tags aqui, topper, na realidade, para brigadeiro. Eu vou cortar. Vai ter esse tamanho aqui, que é o para brigadeiro. Vai ter o maiorzinho, que vai ser o topper para cupcake. Mas eu vou fazer só o passo a passo, só o do brigadeiro, vou mostrar aqui para vocês. E vou mostrar a diferença de tamanhos um com o outro, porque é basicamente a mesma coisa. Então, bora lá. Vou cortar aqui. Então, pessoal, aqui está o recorte, né? E aí eu vou usar esse aqui, que é tipo canudo para topper, né? Topo de bolo. E aí eu vou cortar, ir cortando aqui os pedacinhos assim. Que eu vejo que dá para encaixar, né? No brigadeiro. Vou pegar aqui a nossa tag. E vou pegar o palito aqui cortadinho. Usarei aqui também um pedaço de fita dupla face. E vou passar aqui, ó. Se vocês quiserem dar acabamento, tem umas fitas dupla face que é transparente, né? Mas se vocês quiserem dar o acabamento, vocês tiram aqui a proteção da fita e colocam um pedacinho de papel por cima. E vai ficar assim. Já fiz alguns aqui. Vou mostrar para vocês. E aí pronto. Na hora é só colocar nos brigadeiros. E vai ficar bem bonitinho, gente. E o terceiro item, que é o mesmo processo desse aqui, vocês vão cortar, deixando o contorno. Vai ser o topper para cupcake. Eu já tenho alguns pontos aqui que eu já fiz. Vocês podem ver que ele é maiorzinho do que o topper para brigadeiro. Tá vendo? Olha a diferença de tamanho. O cupcake é maior. Aí eu fiz alguns aqui para cupcake. Isso aqui é para brigadeiro. E tá aí. Três itens aí que eu vou disponibilizar para vocês. Vocês mesmos fazerem. E agora eu vou fazer o último item, que é o topo do bolo. Ô gente, imprimi o topo do bolo aqui no papel fotográfico, a gramatura 230, mas você pode usar também a gramatura 180. Só que eu comecei a cortar aqui. Tô aqui falando com vocês. Quando eu fui ver o celular, não tava gravando. E aí eu já finalizei aqui o topo do bolo. Mas o processo é simples também do topo do bolo. Vocês vão imprimir. Vão recortar. Essa parte aqui com o contorno. Eu não vou deixar lá com o nome, nem com a idade. Eu vou botar um parabéns aqui, ô feliz adversário. E aqui eu vou deixar sem. Se vocês... Essa nuvenzinha aqui. Se vocês conseguirem editar e colocar a idade da criança, legal. Senão, ela vai ficar sem. E essa parte aqui vai colar na frente do bolo. Por isso que ela não tá num palitinho. E aí eu usei aqui também, né? O palitinho de topper. O mesmo processo dos toppers também. Que nem eu falei com vocês, se vocês quiserem o acabamento, vocês colocam o papelzinho aqui. Tira a proteção da fita dupla face. E coloca. Mas eu não vou fazer o acabamento. E ficou assim o nosso topo de bolo. Vai ser a santinha no meio. A nuvem de um lado, a nuvem de um lado. A outra nuvem do outro. O nome no meio. E essa parte aqui na frente do bolo. E foi esse, pessoal. Nosso vídeo de hoje. Eu vou deixar a arte toda especificadinha lá no blog. Vou deixar o link aqui ou na descrição ou no primeiro comentário desse vídeo. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, se gostou, não esquece de deixar o like, que é muito importante pra gente. Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.